Quando acabar aqui o repórter tudo, hein? Mais uma minha, hein? Desculpa Mais um hit do tempo Essa tá no meu CD pra mostrar na nuvem Eu era o tipo de casa, não saía pra balada Por causa de alguém que não merecia o meu amor Nunca me valorizou Mas agora Eu era o tipo de casa, não saía pra balada Por causa de alguém que não merecia o meu amor Nunca me valorizou Mas agora não tem mais Pra todos os solteiros que tão em casa Porque eu sou Solteiro Livre Eu não devo nada a ninguém Solteiro Livre Meu coração é de ninguém Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Por causa de alguém que não merecia o meu amor Pois agora não tenho mais Meu coração é de ninguém Solteiro Solteiro Livre Meu coração é de ninguém Meu coração é de ninguém Solteiro Livre Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém